Todo mundo se estranhou quando a Valve, empresa multimilionária, dona do CSGO, do Dota e de diversos outros jogos aí famosíssimos, muito se estranhou quando a Valve colocou essa foto de perfil no Twitter, no Twitter oficial do CSGO. Óbvio que foi pelo meme, é normal, mas foi engraçado, tá ligado? Na época repercutiu muito. Alguns meses depois, quando saiu a operação Presa Quebrada, a operação que trouxe novos agentes ao CSGO, ela atualizou a foto e colocou essa foto aqui, né? Daquele agente macabro, enfim. É um meme que o Valve fez no Twitter colocando imagens desenhadas no pente, à mão, algo bizarro que ninguém imaginava é que isso iria parar dentro do jogo. E chegou, chegou. Ah, o CSGO atualizou ontem, tivemos poucas novidades, mas teve uma cápsula nova que eu achei fenomenal, vou mostrar pra vocês. CSGO.net Utilizo o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E nesse mês, sorteio de StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.009 E carambit StatTrek Aquecimento de Aço GOGEN pra todos aqueles que me apoiarem utilizando o meu cupom. Formulário na descrição. o Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachovum337, seguinte rapaziada, mais um vídeo de atualização, CSGO atualizou ontem, dia 18, e temos aí novos adesivos no jogo, vou mostrar pra vocês. Bem, eu tô aqui no Twitter oficial do CSGO, aqui que eu acompanho pra ver quando sai uma atualização ou outra, e faz tempo já que eles estão investindo nesse marketing engraçadinho com essas fotos desenhadas no pente à mão. Além dos adesivos, chegaram também três novos discos de música, que ninguém importa muito, mas eu vou mostrar pra vocês. Hoje estamos enviando três novos kits de música, o Ads Music Kit, da SuperGiant Games, The Loaf Life Pack de não sei o que, enfim, tem uns discos novos, resumindo, e o Ads Music Kit, ele é gratuito pra usuários com 5 horas e jogo no, ou jogo Ads da Steam, então você joga esse jogo por 5 horas e você ganha esse disco no CSGO, se você joga no CSGO também. Fez sentido? Não. Mas, sinceramente, ninguém liga pra disco de música, o que importa são os adesivos. Antes de mostrar os adesivos, também quero falar que a Valve anunciou o fim da operação, como já havia dito que iria acontecer. A operação vai acabar no dia 30 de abril, ou seja, mais 40 dias aí pra vocês concluírem, e como já havia dito, né, é quase certeza que logo após o fim da operação uma nova caixa chega ao game, com novas skins e tudo mais, então estamos aí ansiosos. Sobre a operação, o que a Valve disse? Todas as 16 cartas de missão da operação presa e quebrada foram lançadas, incluindo a missão Strike Final. Mas não se preocupe se não conseguir terminar tudo essa semana, você ainda tem até 30 de abril pra ganhar suas estrelas. Se você, assim como eu, só fez a primeira semana de operação e não fez mais nada, pra ganhar sua moeda, calma, você tem 40 dias aí, dá, se você jogar todos os dias, dá. Aí você ganha estrelas, ganha skins, é uma boa, é uma boa. E pela imagem, essa última operação deve estar muito daora, cara, então, pelo menos essa última eu vou jogar. Vocês podem ver aqui que minha moeda tá prateada, porque, mano, eu sou muito vagabundo. Eu fiz uma missão da primeira semana, todas as outras eu fiz sem querer, tá ligado? Tipo, jogando, eu fui cumprindo algumas coisas sem querer, não tem muita coisa. Mas tem aqui as últimas. Mano, eu acho que eu vou fazer agora, pra ser sincero. O que que é que vocês estão jogando? É a última missão da operação lá. Boa, tá mais um pep aí. Minha, comeu. Tá do seu lado. Muito bom. Ó, puxar que eu bango agora. Não pode ruxar. Que isso, mano. Bote tático. Bote tático, banguei. Meu Deus, velho. Ah, eu vou fazer o clutch. Pode subir. Trouxe. Trouxe. Muitos. Muitos. Quatro carros só aqui mesmo, pra conseguir fazer. Tá tendo aí, rapaz. Peguei uma delícia. Peguei uma delícia. Nossa, velho. Que isso. Eu tô muito cego. Tomei um. Peguei uma delícia. Peguei uma delícia. Peguei uma delícia. Ele só não pode morrer pra uma lotada, velho. Ó, ele entrou assim. Boa. Matem na um. Morri. Percebido. Percebido. Um taminhado. Nice. Spray transfer. Doceque. Que isso, velho. Mano. Nossa, é a tropa da... É a tropa do Druff. Tem muitos aí, né? Ah, espirinho. Impossível, mano. E agora, rapaziada, a grande novidade, na minha opinião, os adesivos mal desenhados. No caso... Feito à mão por... HH110011HH. Com um pouco mais de amor do que a habilidade. A cápsula de adesivos mal desenhados agora está disponível para compra no jogo. Essa é a cápsula. E esses são os adesivos. Temos adesivos paper. Os adesivos holográficos. E eu acredito que o mais interessante seja o da galinha. O da galinha holográfico. Acho que é o mais legal. Ou aquele último ali, menorzinho e pá. Mano, esse aqui foi full pelo meme. Então, ó. Coloquei uma grana aqui na Steam para abrir algumas cápsulas. Não ficarei com nenhum dos adesivos. Eu irei repassar tudo para vocês. Então, assista o vídeo até o final. E deixa o like aí para, sei lá, pegar um dos meus adesivos. Beleza? Tá. Eu estou com uns... Vou abrir 10 primeiro. Dá para abrir 12. Não sei que não vai dar para abrir muito, guys. 13, pá. 71 reais. Eu vou... Eu tenho 74. Então, eu vou abrir 13 mesmo. Embora eu não goste desse número. Vamos lá. O que será que vem? Tá. De boa. Mano, esse daqui é bizarro, cara. Mano. Isso aqui é bizarro de feio, mano. Putz, que Deus. Paulinho. Oi. Olha a minha tela. Olha essa capa, seu irmão. Foi lançada ontem, né? Uhum. Meu objetivo é ganhar a sua mãe holográfica. É a sua caixa, você tá ligadinha, né? Ah, tá me tirando? Aí, ó. Beleza. É isso, rapaziada. Acabamos de ganhar o meu adesivo, mas eu já falei. O meu objetivo é ganhar a mãe do Paulo holográfica, tá ligado? Vai se ferar, velho. Vem da brincadeira. Vamos lá. Caraca, mano. Veio a minha mãe agora. Mano, como que os caras me criam um bagulho desse, velho. Foi pelo meme, foi pelo meme. Full. Sim. Foi em homenagem ao maior YouTuber BR de CSGO. Carecão aqui, ó. Careca do Brazzer. Tem uns caras aí, tá? Toma. Eu só queria um holográfico, mano. Eu só queria um roxinho, tá ligado? Não os de papéis. Eu só queria um roxinho holográfico, não esses aí que são de papéis. Ah, meu Deus. Tá suave, tá suave. Não tem problema não, não tem problema não. Mais um, mais um. Mãe do Paulo! Vai se ferrar, velho. Ah, meu Deus. Toma! Ah, meu Deus. É um polex. Polex, hein? Mas se achar uma coisa boa, a gente consegue, né? Mais três, rapaziada. Lembrando que eu não vou colocar com a união desses adesivos. Mais um. Chupa, Paulo. Boa! Bolo! Eu acho que esse é cara, tá? Saideiro, tá? Saideira. Saideira, 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 saideira. Ah, tá de boa. Não tem problema não. Então, rapaziada. O que eu falei com esses daqui? Eu vou jogar tudo lá na 1337 Store, que basicamente você assiste as minhas lives na Twitch, Twitch.tv barra caixa 1337C. Todos os dias a partidas de 9 horas. Ganha pontos e troca por itens. Tem faca, tem tudo. Basicamente, posso ganhar esse kit de graça lá? Pode ganhar esse kit de graça. Pra gastar só tempo. E eu vou jogar esses adesivos aqui por pontos baratíssimos. Já estarão disponíveis hoje lá pra vocês, enfim. É isso, rapaziada. Olha, pequena atualização. A operação tá acabando. Já tem data definida. Nova cápsula de adesivos. Novos discos de música. Deixa eu mostrar os discos de música aqui. Não sei se tem como ver. Ah, tem, ó. Não gostei, não. Porra. Quê? Não sei o que como um girino. Enfim. É isso, rapaziada. Valeu. Muito obrigado por que a gente tá no final. Eu vou jogar tudo aqui. Até o próximo vídeo. Tô na próxima. Esse é de fato.